Tá tudo, o dois tá calmo, olha mulher o que eu falo pra tu O gorro tá tranquila, hoje tem pali na zona sul Pali na zona sul, vai Sarra na Glock de ouro, que o bravo fez pra tu Vai, sarra na Glock de ouro, que o bravo fez pra tu Vai, sarra na Glock de ouro, que o bravo fez pra tu Vai, uh 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 Tu senta no peru, senta na Glock de ouro, que o bravo fez pra tu Joga você, aqui na Rocinha, joga você, aqui na Rocinha Vou botar na tua chequinha, vou botar Ó, tá dez pra você Aqui, aqui na Rocinha, aqui, aqui na Rocinha Vou botar na tua chequinha, vou botar na tua chequinha Joga você, vamos botar, joga você Vamos botar na tua checa, separa, eles vão botar Joga dez pra você Ó, tá dez pra você Tá tudo, dois tá calmo, olha mulher o que eu falo pra tu O morro tá tranquilo, hoje tem pali na zona sul Pali na zona sul, vai Sarra na Glock de ouro, que o bravo fez pra tu Vai, sarra na Glock de ouro, que o bravo fez pra tu Vai, sarra na Glock de ouro, que o bravo fez pra tu Vai, uh 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 Tu cê tá no Peru, cê tá na Glock de ouro, que o bravo fez pra tu Joga você, aqui na Rocinha, joga você Aqui na Rocinha, vou botar na tua chequinha Vou botar, nota dez pra você Aqui, aqui na Rocinha, aqui, aqui na Rocinha Vou botar na tua chequinha, vou botar na tua chequinha Joga você, vamos botar, joga você Vamos botar na tua checa, separa, eles vão botar Nossa, dez pra você Aí ó, ou tu fala mal, ou tu paga pau né mano E o Ron Rodrigo tá lançando mais uma Aumenta os números aí, aumenta as taxas